Você se preocupa com a qualidade da sua pele? Esse é um processo importante quando falamos de embelezamento facial. Ter uma pele sem manchas, mais uniforme, poros mais fechados, com viço, faz toda a diferença nesse processo de embelezamento. E além do skincare, nós podemos associar no consultório procedimentos que vão trazer essa qualidade da pele mais bonita. E hoje eu vou falar de um dos procedimentos que a gente usa bastante, que é o MMP facial. E o que seria o MMP facial, esse procedimento microifusão de medicamentos percutâneo? É um procedimento que utilizamos um aparelho que tem microagulhas que eles vão penetrar na pele através de uma vibração e colocar ativos que vamos escolher de acordo com o resultado final que queremos. Ou seja, podemos colocar ativos clareadores, rejuvenescedores, antioxidantes. Podemos fazer mesclas desses ativos para a gente poder ter uma pele menos manchada, poros mais fechados, com mais viço, com muito mais qualidade. É um procedimento muito tranquilo porque é todo anestesiado e praticamente em dolor, com resultados belíssimos ao final. Você tem alguma dúvida sobre esse procedimento? Pode perguntar. Obrigado. Obrigado.